E aí, turma, bom? Ó, amanhã tem Atlético e Botafogo, jogo da 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Tô aqui com o Cláudio Rezende, vamos falar sobre isso, os preparativos do Galo, claro, vamos falar de Libertadores também e vamos trazer as informações do Atlético desta terça-feira. Mas antes, vou cumprimentar o Cláudio e ele tem um recado muito especial pra você, né, Claudão? É isso mesmo, Henrique, estamos aqui sempre no pacotão de notícias do Galo para o Banco Mercantil. Sua experiência nos inspira, nossa tecnologia, a tecnologia do Banco Mercantil é que se adapta a você. Então pode acessar aí, ou não conhece ainda, meumercantil.com.br. Depois da vinheta a gente vai trazer tudo, hein, do Galo nesta véspera de feriado. Tá, então rodou a vinheta, bora falar de Galo, que fez uma atividade na parte da tarde desta terça-feira, a última antes do confronto contra o Botafogo. Como eu disse, 34ª rodada do Brasileiro, Galo com 42 pontos, décima colocação. E o Botafogo tá voando lá em cima, 68 pontos. E o Galo pode complicar a vida do Botafogo, viu, Claudio? Porque o Palmeiras enfrenta o Bahia e tá no cangote da equipe carioca. É, e o jogo do Palmeiras, né, Henrique, é mais cedo, vai ser às 6 da noite, nesta quarta, ou seja, o Botafogo já entra em campo contra o Galo na independência, sabendo o resultado. Imagina se o Palmeiras vence o Bahia, vai ficar um ponto do Botafogo. E aí, lógico, coloca uma pressão no time carioca. Pro Atlético, Henrique, é muito importante fazer isso que você disse aí, bagunçar a vida do Botafogo, porque é o adversário do dia 30. Se o Galo consegue um bom resultado, complicar o Botafogo amanhã, vai obrigar o adversário a colocar time titular contra o Vitória, que ele joga no fim de semana lá no Rio, e principalmente contra o Palmeiras, né, que é o jogo da semana. Então, esse jogo pro Atlético, ele é fundamental, quem sabe, pra mudança aí de patamar, né, do que távamos vendo aí no momento pra mudar a chave do Atlético desses jogos sem vencer. É isso aí, eu falei, você é décimo ou décimo primeiro? Agora bagunçou a minha cabeça aqui. Olha aí, Claudão, pra gente. Claudão vai conferir aqui, porque não vamos trazer informação errada. Seguinte, Claudão falando do Botafogo, eu vou dar um panorama pra vocês, que é o seguinte, o Botafogo tem o Galo, depois tem o Vitória em casa, e quatro dias antes de pegar o Galo, lá em Buenos Aires, tem o Palmeiras, adversário direto. E cabe lembrar também que vem o Fortaleza com 63 pontos, Flamengo e Internacional com 59. Então, a situação pode complicar pro Botafogo, caso não vença o Galo. E, por isso, o Botafogo tá fazendo aí uma força-tarefa pra trazer Savarino e companhia, os jogadores que estão servindo as respectivas seleções, pra esse jogo com o Galo na Arena Independência. Uma curiosidade que tá lá no itatiaesporte.com.br, Claudio, o Galo nunca perdeu pro Botafogo desde a reforma da Arena Independência. Então, o Galo se escora nisso aí, tem que se apegar em tudo. Mas é claro, gente, a gente sabe, tem que jogar bola porque retrospecto não garante nada. Mas o retrospecto é bom e a gente traz isso aí pra trazer uma energia positiva, pelo menos. Então, um jogo complicado e muita gente chamando de prévia da final da Libertadores. Você acha que vai ter algo parecido nesse jogo do Galo com o Botafogo, em relação ao jogo do dia 30, Claudio? É, eu acho que são situações diferentes, né, Henrique? Porque pro Botafogo amanhã é um jogo decisivo, pro Galo não é no Brasileiro, né? Então, eu acho que tem coisas diferentes, mas o Galo já pode ver alguma situação no jogo de amanhã pra tomar mais cuidado ainda lá no dia 30. Você tava certo, é o décimo mesmo. É, tem 42 pontos. O Corinthians é o décimo primeiro com 41, tem um ponto a menos. Então, Henrique, o Galo não vai ter os jogadores de seleções, né? Eles só vão chegar amanhã à noite e o Galo não fez nenhum esquema especial, porque tem essa diferença. Pro Botafogo é final, né, o campeonato, porque ele precisa ganhar muito no Brasileiro. O Galo não vai arriscar, por exemplo, trazer o Júnior Alonso, que tá na Bolívia, vai jogar lá na Altitude, um dia antes. O Alan Franco vai jogar lá em Barranquilha, na Colômbia. O Vargas não é titular também, né, do Galo. Vai jogar com a seleção chilena em Santiago. Então, o Galo não vai ter esses três, mais o Arana, né? O Arana que tá lesionado, não pôde jogar com a seleção brasileira. E aí, vamos ver o que o Milito faz, né, Henrique? Se ele vai preservar um ou outro jogador, se tem chance do Zarate o voltado, o Paulinho. Mas é um Galo forte. O Galo não pode se dar ao luxo de preservar muita gente, porque o Botafogo é incompleto. E o Galo tá precisando de pontos, né? Porque tá cinco pontos do Z4 e a cinco do G7. Então, tá ali no meio e o Atlético define qual posição ele quer terminar no Campeonato Brasileiro, né? Qual pelotão que ele quer. Tenho certeza que ela é em cima, então, tem que levar a sério esse jogo contra o Botafogo. Claudio, falando de STJD, dois jogadores do Galo serão julgados nos próximos dias. O Scarpa, na próxima sexta-feira, artigo 7 e 8, por quê? Foi expulso contra o Internacional. Tava ali no banco de reservas, foi expulso. E a tendência é que seja arquivado, já cumpriu o jogo de suspensão que tinha pra cumprir. Então, o Scarpa não deve pegar pena nenhuma. O Everson, ele tá incluso no artigo 250, na próxima segunda-feira, por aquela expulsão contra o Vitória. Lembra que ele saiu da área, foi expulso, tomou o cartão vermelho direto, a bola bateu na mão dele ali, ele deu um carrinho, foi expulso. Pode pegar de um a três jogos. E esse julgamento acontecendo na próxima segunda-feira e o do Scarpa acontecendo nesta sexta-feira. Eu acho que não vai dar nada pro Everson, não, porque já cumpriu também, foi ali uma falta de jogo. Mas vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Falando do Atlético de hoje, desse treinamento, o Zaratio, ele pode voltar ao time titular, porque assim como o Milito tem feito com o Bernard, o Zaratio precisa de minutagem, até pensando aí nessa decisão da Copa Libertadores. E pode ser, inclusive, no lugar do Bernard, né, que não vem fazendo bons jogos, então pode ser que ele faça essa alteração. O Paulinho, né, o Paulinho tem um trabalho especial, né, Henrique, pra questão que ele tem na lesão na perna. Mas, o Paulinho, quando o Milito pode, ele preserva o Paulinho. Mas também vai ficar preservando ele até o jogo, não vai jogar nenhuma partida como titular. Não sei se pode aparecer amanhã e aí depois segura ele contra São Paulo e contra Juventude, que são os dois jogos. Então o Galo pode ter realmente um time até mais forte, porque você contando com o Zaratio e com o Paulinho, o Hulk tá desgastado, o Scarpa também, mas é jogo contra o Botafogo, né, Henrique? Eu acho que ninguém vai querer ficar fora. É isso aí. Ô Claudio, já projetando o jogo contra o Juventude, o Atlético vai mandar, mais uma vez, com portões fechados, com a arena interditada, e você apurou isso, né? Onde o Galo vai jogar contra o Juventude? Último jogo, né, no dia 26, antes de viajar pra Argentina. Não tem acordo fechado, não tem nada assinado, Henrique, mas já deixou o Atlético alinhado com independência mesmo pra fazer mais um jogo lá. O custo é menor do que o Mineirão, como o time já vai jogar lá amanhã. Se o gramado for aprovado, se tiver tudo ok no jogo de amanhã, o Atlético deve confirmar, né, porque tá tentando ainda a arena MRV, mas a gente sabe que é difícil, questão de tribunal, de STJD, se não conseguir jogar na sua casa, deve de novo mandar o jogo no outro, terça-feira, semana que vem, contra o Juventude. É, e a gente tá conversando com algumas pessoas com aquela possibilidade também, né, o Atlético tentar abrir os portões pra mulheres e crianças. Curitiba já fez isso, se não me engano o Internacional já fez isso também, quando punido, o Atlético Paranaense já fez isso. Então o Galo tá estudando pra ver se ele tem essa possibilidade, né, de pedir para que os portões sejam abertos, claro, ingressos comercializados para mulheres e também para crianças. Mas isso a gente vai saber ao longo da semana, apenas o Atlético estudando estas possibilidades. Vambora, Claudão, falamos tudo? É isso mesmo, falamos em nome do Banco Mercantil, fique ligado aí que sempre tem novidades do Galo aqui no YouTube. E amanhã a cobertura completa de Atlético e Botafogo é a prévia, hein, gente? A partir das 9h30, a bola rolando na Arena Independência, mas a Itatiaia começa bem antes, continue ligado com a gente, que todas as informações do Galo, você sabe, é na Itatiaia. Um abraço.